oi meus amores estou aqui ó gravando mais um vídeo para o canal e hoje meus amores eu vou mostrar os meus amores meus dois amores me ajudando a varrer o terreiro ó o meu esposo maravilhoso e o meu filhote lindo maravilhoso vou virar a câmera aqui para vocês para vocês ver minhas lindezas meus amores aqui está meu marido o bicho é arretado de trabalhador varrendo terreiro e ele está aqui meus amores trabalhando não todo e aqui ó está meu filhote bicho está bravo aqui no rastelo a rir tudo olga que eu não have os caminhada e tudo bem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto